LALALALALA Por ti fiz esta canção que começa aqui E assim varro a solidão de dentro de mim Em ti eu recordo um verão que em tempos perdi Faz-te conta que é cedo, o tempo não mete medo E aqui fica uma canção à espera de ti Não sei se te vou contar porque vim aqui Só sei que perdida a voz, ative por ti E sei que ao falar de nós, um beijo mordi Faz-te conta que é tarde, o amor é tudo guiar E aqui fica uma canção a falar de ti És um dia de sol, tu és a sede, um fio de água pura Que me afoga assim, de mim só nasce em canções a falar de ti Praticas esta canção que começa aqui Assim faz a solidão do dentro de ti É nós que acordamos de mim Faz-te conta que é tarde, o amor é tudo guiar E aqui fica uma canção a falar de ti És um dia de sol, tu és a sede, um fio de água pura Que me afoga assim, de mim só nasce em canções a falar de ti E aqui fica uma canção a falar de ti E aqui fica uma canção a falar de ti